E aí galera, galera essa música eu vou cantar aqui galera, especialmente aí pra todos os vaqueiros aí desse Brasil galera viu E pra todos vocês também galera aí que curtem meus vídeos e compartilhem aí viu Deus abençoe cada um, aqui é uma música da Sela Rasgada, especialmente pra todos vocês Espero que vocês gostem viu galera Nunca pensei de sofrer, como estou sofrendo agora Perdi quem eu mais queria, por dentro meu peito chora Padeço com sua ausência, quem ama com paciência, pra ser feliz não tem hora Padeço com sua ausência, quem ama com paciência, pra ser feliz não tem hora A sorte se encarregou da nossa separação, nossos corpos se queimaram na fogueira da paixão Nunca mais entre em meu clipe, não me diga, não me explique, vou fugir da solidão Nunca mais entre em meu clipe, nunca mais entre em meu clipe, não me diga, não me explique, vou fugir da solidão Fica difícil pra mim, quando falo em seu respeito, mas pra descer eu não volto, mas eu resido de um jeito Me tirar do pensamento, acabar com o sofrimento, que tá machucando o peito Me tirar do pensamento, acabar com o sofrimento, que tá machucando o peito